Ele teve uma melhora, mas depois piorou de novo e tiveram que entubá-lo. E do nada, minha amiga, eu comecei a dar uma gargalhada sem motivo e sem explicação. Sim, eu acabei de acordar, estou de pijama e estou sentada em cima de um colchão porque eu estou totalmente surtada, gente, estou totalmente surtada. Cada vez que vai tirar o meu filho da cama, como ele grita de dor e aí eu estou com um tremor interno, eu não durmo mais, eu não tenho mais dormido. Como que é dormir? Me conta, como que é dormir? Porque eu não estou sabendo mais como que é dormir. Mas estamos aqui porque, gente, eu tenho uma alegria gigantesca de gravar os relatos porque é uma coisa que me preenche, é uma coisa que me faz bem, sabe? É algo que me faz eu me sentir útil e sentir que eu não estou parada não fazendo nada. Se eu ficar parada sem fazer nada, aí é muito pior para a minha mente. Então, segura na minha mão você que também está com sua mente totalmente desequilibrada. Obrigada, obrigada. Toca aqui, amiga. Tamo junto e, ó, no final a gente vai dar muita risada de tudo isso que está acontecendo porque tudo passa. Tudo passa e eu tenho essa fé, essa esperança que tudo há de passar mais cedo ou mais tarde. Pode demorar, mas vai passar. Enfim, vamos para os relatos. Relato de membrano. O chamado de trancar ruas. Oi, Pérola. Meu nome é Alex e adoro seus vídeos e assisto todos. Obrigada, Alex. Assisto todos. Sou médium em desenvolvimento e venho aqui contar sobre o meu chamado para religião. Desde criança, eu sempre soube que era médium. Afinal, minha mãe já foi da religião há muito tempo atrás. Mas, apesar de saber que sou médium também, sempre fui muito medroso e traumatizado com esse negócio de espiritualidade. Sempre repreendia e não queria nem saber. Mas, desde sempre, eu tenho sonhos com entidades. Eles vinham me dar conselhos, pedir para eu cuidar da minha saúde e afins. Como eu temia muito, sempre brigava com eles nos sonhos e os repreendia. Até que, há quatro meses atrás, esses sonhos se tornaram muito frequentes e intensos. Um certo dia, sonhei que tinha ganhado um carro preto do meu pai. E fui eu, meu pai e minha mãe, andar com o carro. E, chegando em uma praça, descemos do carro. Meu pai foi para um lado, eu e minha mãe para outro. E, nisso, avistamos um pai de santo na praça. Ele tinha várias gaiolas cheias de pássaros. E minha mãe disse, olha, filho, pega um passarinho desse para você. Eu disse que não queria, porque aqueles pássaros eram de Exu. E eu não gostava. Então, o pai de santo me pediu para se aproximar dele. E, no que eu me aproximei, já caí de joelhos gargalhando muito. E falava, dá licença, filho. Sou eu que estou chegando, seu Tranca Ruas. É um sinal. Aquelas. Aí, eu acordei muito apavorado, como de costume. Como assim, se acordava apavorado sempre? Fiquei confuso nessa parte. Aí, eu acordei muito apavorado, como de costume. E, passando por volta de três dias, fui dormir novamente. E me pego, incorporado com o seu Tranca Ruas de novo em sonho. E comecei a falar que era mentira, que era só um sonho. E ele disse, não duvide de mim. Nisso, ele me acordou do sonho. E eu sentia meu corpo muito leve, uma energia muito forte. Parecia que eu estava flutuando. E não conseguia me mexer. E ele me voltou para o sonho novamente e me falou. Está vendo como não é mentira? Gente, isso daqui dá para um filme paranormal e indo de terror, né? Pelo amor de Deus. Está vendo? Não é mentira. Gargalhou e foi embora. Logo em seguida, eu também acordei. E a partir disso, me despertou uma curiosidade imensa sobre a religião. E na época, eu estava na Igreja Universal. Mas fui em alguns terreiros para conhecer e tirar dúvidas. Até que encontrei essa casa, que hoje estou me desenvolvendo. E lá tem um tranca-ruas. E em uma gira de Exu, fui tirar minhas dúvidas com ele. Contei meus sonhos a ele. E perguntei se aquilo era real mesmo ou era apenas coisa da minha cabeça. E ele disse que não era nada da minha cabeça. E foram eles que vieram me chamar. E disse também que eu tenho um tranca-ruas muito forte ao meu lado. Mas ainda não poderia revelar qual é. Porque ainda não era o momento. Entrei para casa e comecei o meu desenvolvimento. E na festa de Exu, meu tranca-ruas veio. Deu seu nome para a minha felicidade. Estou há três meses na casa. E sou muito feliz. Amo minha espiritualidade. Amo minha família de Axé. E a reflexão que ficou em mim foi. Quando temos um chamado, não adianta correr. Que é lá que vamos parar. Muito obrigada, Pérola Lenda, por ler o meu relato. E me desculpe pelo tamanho do texto. Muito Axé a todos. Eu que agradeço, amigo. Olha que massa. Eu não sei você, mas os meus favoritos são assim. O que eu mais amo mesmo é quando eu choro. Hoje eu até nem me maquiei para poder chorar. Entendeu? Então, você trata de me mandar um relato para fazer chorar. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Vocês repararam que eu estou assim, ó. Eu não falei no começo do vídeo, mas, olha. Por que eu me maquio tanto? Para não parecer uma criança. Pelo amor de Deus. Eu pareço uma criança sem maquiagem. Parece a irmã do meu filho de 15 anos. Pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Omolu salvou o meu tio da morte. Olá, minha linda. Sua benção. Que mãe, Oxão, te abençoe. Que mãe, mãe, já te abençoe, minha irmã. Muito obrigada. Hoje o meu relato será curto. Meu tio sempre teve problemas com bebida. E isso resultou em uma cirrose. Ele passou a beber mais depois que a minha avó, mãe dele, faleceu. Bebia todos os dias. Bebia para dormir e acordava para beber. De tanto beber, acabou sofrendo um acidente. Levaram ele para o hospital e fizeram todo tipo de exame nele. E constataram que o fígado dele não prestava para mais nada. Que só um transplante resolveria o problema dele. E eu, sem saber de nada, até o dia em que eu liguei para a minha tia, que me criou junto com a minha avó. E me disseram que ela estava com o meu tio no hospital. Entre a vida e a morte. Eu entrei em desespero total. Eu não sabia o que fazer. Ele teve uma melhora. Mas depois, piorou de novo. E tiveram que entubá-lo. Ele estava em coma induzido. Ficou uma semana em coma. E eu chorando. Pedi a Maleme, pedi a Go e nada dele melhorar. Até que um dia, em que eu, com toda a fé que tinha dentro de mim, acendi uma vela para a Omolu no tempo. Pedi a ele que tivesse misericórdia dele. Eu chorava, a vela queimava e as lágrimas escorriam no rosto. Por fim, pedi a Omolu que se meu tio sobrevivesse, que fosse para ele se tornar um novo homem. Eu não prometi nada ao Senhor das Palhas, mas eu ficaria grata a ele. Em menos de uma semana, após eu ter pedido com muita fé, meu tio saiu do coma. Encontrou um doador, fez o transplante e hoje está bem. Não acredito, cara. Para. Ai, eu estou embaçada. Vou chorar. Fui obrigado a parar de beber. Está um outro homem. Come, dorme, trabalha. Ajuda a minha tia com a sua neta. Está feliz dentro do possível. E eu continuo grata a Omolu por tudo que ele fez e faz pela minha família. Creio que o Senhor das Palhas irá trazer a cura para o Covid logo e que tudo voltará ao normal. A totô. Lindo. Eu vou chorar. Estou sentindo que eu vou chorar. Eu estou muito emotivo. Como é bom ler esses relatos. É tão bom. O dia que Xangô se apresentou para mim. Após a minha separação do meu ex-marido, de Omolu, eu fui para a casa de uma das filhas de santo dele. Eu chorava dia e noite. Eu me humilhava, mandando mensagens para ele, pedindo para voltar e nada. Eu chorava dia e noite. As lágrimas caíam, o peito apertava e eu precisava de um abraço. Mas não tinha ninguém ali para poder me dar uma palavra amiga. A que tinha estava sendo falsa comigo. Era uma terça-feira. Acendi um cigarro para a minha moça e pedi para ela me ajudar a esquecer o meu ex. Naquela noite, eu jantei. Demorei a pegar no sono. Entrei no Facebook e WhatsApp, mas não tinha nada de interessante. Coloquei o fone de ouvido e fiquei ouvindo música de macumba, é claro. Fui no Google, pesquisei sobre os orixás. O primeiro que me apareceu? Sim, papai. Fui lendo sobre os arquétipos do filho de Xangô e falei assim, muito eu na vida. Pelo que estou vendo, sou filha de Xangô mesmo. E acabei dormindo. Mas, sabe aquele sono que você sabe que está dormindo, mas tem a sensação de que está acordada? Então, eu lembro de estar deitada na cama e sentir a presença de alguém dentro do quarto. Foi quando ele sentou na pontinha da cama e disse, Cara, imagina essa menina. Cara, olha, faz uma visita para eu também. Filha, acorda. Sou eu, seu pai. Ele chegou mais perto passando a mão no meu cabelo fazendo aquele afago que todo pai faz no filho. Eu despertei no sonho e vi aquele homem alto negro com uma coroa dourada na cabeça, usando uma calça branca. Nas mãos trazia seu machado. E é óbvio que eu me assustei, né? Trazia consigo uma paz. Eu falei assim, quem é o senhor? E o que faz aqui? E ele com aquela voz suave e calma respondeu, Eu sou o Xangô, seu pai. E eu vim aqui porque eu estou vendo seu sofrimento, filha. Sei o quanto você está pedindo por isso tudo acabar. Mas fique calma. Tudo isso irá acabar em breve. Mas você precisa comer, filha. Precisa se cuidar. Você é a minha menininha. Sei que o momento é de dor, mas não chore. Eu estou aqui. E eu nunca vou te abandonar. Agora vem aqui. Põe a sua cabeça aqui no meu colo e dorme. Você precisa descansar. Se quiser desabafar, eu estarei aqui. Pode falar. Eu sou todos ouvidos. Eu pus a cabeça em seu colo e comecei a chorar. Foi quando ele tornou a falar, Filha, eu não perdoo traição. Ninguém vai trair sua confiança. E ficar por isso mesmo. Eu estarei sempre ao seu lado. Eu falei tudo o que estava sentindo. Ele sorriu para mim. Continuou fazendo carinho na minha cabeça. E eu lembro que eu dormi no colo dele. Eu dormi feito criança naquela noite. Quando acordei, eu tive a certeza de que eu não tinha tido delírios, pois eu estava na posição contraída de braços cruzados, assim como ele vem na gira. Meu cabelo estava solto. Meu rosto não estava inchado de chorar. Estava mais alegre. E uma paz me invadia. Tomei meu café da manhã e fui comprar umas batatas para fazer com arroz e estrogonofe. Aproveitei para tomar um sorvete na pracinha. E ao sentar no banco, uma mulher me aparece do nada. Senta ao meu lado e me pergunta se podia falar uma coisa para mim. Só confirmei com a cabeça. Ela sentou, pegou na minha mão e disse Eu nunca te vi na vida. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Entenda. A sua dor não é em vão. Mas pode ser que doa hoje. Mas futuramente, você vai entender que tudo isso foi para o seu bem. Não foi perda. Foi um livramento. Você tem um futuro muito lindo. Quem te protege não dorme, moça. Eles estão de olho em tudo. Na hora, eu parei de tomar o sorvete. Arregalei o olho e, claro, senti aquele arrepio na espinha. Baixei a cabeça por no máximo 15 segundos para poder digerir tudo aquilo que acabara de ouvir. E quando levantei, aquela mulher não estava mais ali. Perguntei ao rapaz do quiosque se ele viu para onde a moça foi e ele disse que só tinha visto eu ali a todo momento. Fui para casa. Fiz aquele almoço. E à noite, fui para casa porque eu saindo dali acusada de estar saindo com o marido da irmã da menina que me cedeu a casa. Quem inventou essa loucura? A tal garota. Dois dias depois, aluguei uma casa. Levei tudo o que era meu. Na primeira noite, na casa nova, acendi uma velhinha para o meu pai Xangô. E eu só ouvi uma avó sussurrar no meu ouvido. Sua vida vai melhorar a partir de agora. Tenha fé. No sábado, fui falar com o seu Zé e ele perguntou se eu havia entendido o recado do meu pai na hora que acendi a vela. Respondi que sim e perguntei ao seu Zé se Xangô era o meu pai. E ele só me perguntou se eu ainda tinha dúvidas. Eu sorri e disse que não. Naquela noite, eu tive a certeza de que não estava mais sozinha, que tinha alguém para contar. Depois desse dia, eu voltei a trabalhar, comecei a estudar inglês, conheci gente nova e fui me formando uma outra pessoa. Sempre digo que não tenho medo de errar. Eu tenho medo de não aprender com os meus erros. Sei que cada um... Eu precisava de mais nesse relato. Sei que cada um de que aparece na nossa vida é para ensinar algo. E para nos mostrar que não devemos ser como elas. Bom, fico por aqui porque esse relato já está longo demais. Meu pai, abençoe. E sua benção. Ô, banixé. Ô, cabecilha. Sua benção. Minha irmã já abençoe. Olha, seu relato. Engraçado, ele estava há tanto tempo aqui para ser lido. Mas era para ser lido hoje, porque esse relato é para mim. Ah, meu Deus. Por isso que eu amo demais isso. Eu amo demais isso, gente. Não tem como não amar. Fiquei invisível. Olá, Pérola. Boa tarde. Então, eu sempre conto esse relato para alguns amigos. Eu não frequento terreiro. E já passei por diversas religiões. Apesar de não me considerar de nenhuma. Tenho um enorme apreço à Umbanda. Pois sempre senti que alguém me protegia. E esse dia que eu tive, certeza. Atualmente tenho 23 anos. Mas na época do corrido, eu tinha apenas 18. Estava bebendo no centro da cidade. E me bateu uma saudade do meu pai. Isso eram umas 10 horas da noite. Liguei para ele e disse que estava indo ver ele. Assim, sem mais e nem menos, me veio essa vontade súbita. Eu não tinha dinheiro para o ônibus. Mas tinha um vale alimentação. Quando dei por mim, estava no supermercado comprando duas garrafas de vodka para ir no caminho. Caraca, rapaz. O que foi isso que aconteceu? Me chama, eu tomo vodka. Para atravessar a cidade, tem uma passarela amarela. De noite é bem perigosa e suspeita. Mas eu não tinha dúvidas. Eu queria ver meu pai naquela noite e fui. Quando estou no começo da passarela que cruza o rio Tietê, na outra ponta, avistei dois homens vindo de encontro a mim. Quanto mais perto eu chegava deles, eu tinha um sentimento firme de que algo ruim pudesse acontecer. Nessa época, eu estava conhecendo a Umbanda. E desde o começo do ponto, eu rezava para o Gun. E quanto mais perto chegava, mais eu rezava. Eu passei pelo meio dos dois homens com um pavor, o coração saindo pela boca. Mas quando eu passei, parecia que eles simplesmente não me viam. E conforme eu andava, me dava uma sensação de alívio. Tudo se passou. E pouco tempo depois, eu juro por tudo que é mais sagrado, que uma das minhas garrafas caiu no chão e se quebrou. Mas não havia furo algum na sacola. Em nenhuma delas. Bom, foi isso. Desculpe o relato longo. Conheci o seu canal recentemente. Quero voltar a ter mais contato com a Umbanda. Muito obrigado, Pérola. E você sabe que não é a primeira vez que eu vejo que quando as pessoas começam a orar e tal, parece que elas ficam invisíveis, né? Aquela questão é uma coisa comum da espiritualidade fazer as pessoas ficarem invisíveis, cara. Eu vi uma passada com isso, gente passada, chocada, amigues. Bora. A sombra que me acompanha. Oi, Pérola. Vim te contar três relatos curtos que aconteceram comigo, mas todos eles se interligam. Sou da zona norte de São Paulo. Me chamo Jéssica. Amiga, você é minha vizinha. Para. Em 2006, mais ou menos. Estava eu na sala, vendo TV com a minha mãe. E nós acabamos dormindo. Passamos um tempo, eu acordei e quando eu olhei para o corredor, eu vi nitidamente a minha irmã de costas indo para a cozinha. Pensei comigo. Ela vai comer. Vou aproveitar e ir junto. Filha de Xangô, né, amigues? Pérola do céu. Quando cheguei na cozinha, não havia ninguém. E eu tinha visto ela perfeitamente. Voltei para trás, abri a porta do quarto e lá estava ela dormindo com o meu sobrinho. Corri para a sala e me cobri com um lençol sagrado. Fiquei assim até de manhã, na hora que minha mãe acordou. Toca aqui, amiga, que eu parei o mesmo. Peraí, deixa eu falsar aqui. Parei aqui, desconcentrei. O meu filho foi a primeira vez no quintal. Depois de muito, muito tempo na cama. Eu dava lá para esse ano o sorriso da criança. O outro relato que eu tenho aconteceu agora, em setembro de 2021. Ninguém da família sabia que meu tio estava doente. Ele era muito querido por todos. Brincalhão, divertido, um amor de pessoa. Até que em uma certa noite ele passou mal e o levaram para o hospital. Meu tio, muito teimoso, não queria ficar internado. Então ele fugiu do hospital. Fui para casa. Chegando lá, minha prima, que mora no mesmo quintal, notou que ele estava piorando. Pegou ele e levou novamente para o hospital. Já estava há dois dias internado. E eu vendo as notícias no grupo da família, estava tão agoniada. Enquanto eu varria a área aqui de casa, escutei um barulho. E decidi olhar na escada para ver o que era. Mulher de Deus. Eu vi uma sombra, preta, alta. Dava para ver sua silhueta, mas não dava para ver seu rosto. Só a sua boca. Ela olhou para mim e foi embora, andando em direção ao portão da rua. Comecei a rezar. Infelizmente, no outro dia, meu tio se foi. Descobrimos que ele estava com o abdômen tomado por câncer. Não sei o que era aquela sombra, mas creio que veio me avisar sobre a morte dele, que abalou toda a nossa família. Eu sinto muito, miga. Eu sinto muito pela perda, mas faz parte da vida, né? E ela mandou um terceiro relato na mesma mensagem, bora. Moro em uma casa de aluguel, não tenho casa própria. Em abril, nos mudamos para uma, que ficamos maravilhados. Achamos top demais. Em maio, a dona da casa queria que a gente saísse, porque ela decidiu voltar a morar aqui. Só que nós assinamos um contrato de 30 meses. Com o mês, nós iríamos sair assim? Dei dois meses de depósito. Na casa não tinha dinheiro para me mudar. E ela não queria pagar a quebra do contrato. Então, negamos e continuamos na casa. Finalzinho de agosto, estava eu mexendo no celular e fui estender roupa. Eu estava de cabeça baixa. Quando olhei para o lado, vi uma cigana. Olhei assustada e ela desapareceu na minha frente. Fiquei sem entender. Minha irmã frequenta um centro de umbanda, no qual estou frequentando também, para tomar passe. Mesmo já tendo sido convidada pelo seu Zé para entrar na corrente. Minha irmã entrou na corrente desde setembro. E eu falei para ela sobre a cigana que vi. Pérola, minha irmã, olhou para mim e disse. Tem alguém fazendo alguma coisa para você sair da sua casa. Cigano é mudança. E não é que em setembro eu fui pagar o aluguel e a imobiliária disse que a dona tinha desautorizado? Eles não podiam fornecer o boleto do aluguel. Pérola, não pensei duas vezes. Entrei com uma ação contra a dona e a imobiliária. Já pedi muito a Xangô que seja feita a justiça. E se não for do meu merecimento, que eu consiga sair dessa casa e receber o meu dinheiro de volta para viver em paz. Meu Deus do céu. Passada, amiga. Depois você vai ter que voltar para contar o resto do desenrolar desse relato. Que mulher sem vergonha. Oxe, não quer devolver o dinheiro. Isso é golpe. Isso é golpe. Você tem que processar a mulher. A bênção dos erês. Vim contar um relato que aconteceu comigo em 2019. Estou junto do meu marido desde setembro de 2016. Eu tenho um filho chamado Mateus. E ele tem duas meninas. Em 2018 ele me disse que gostaria de ter um filho nosso. Mas eu sempre tomei remédios para não engravidar. Então, no final, eu concordei e parei de tomar os meus remédios. No mês de janeiro de 2018. Passando três meses, nada ainda de gravidez. Se passou então nove meses sem tomar o remédio. Aí veio um atraso de dez dias. Nós dois, todos animados no décimo primeiro dia, desceu para mim. Fiquei muito triste, pois estávamos felizes achando que viria o nosso bebê. E assim, foi passando o tempo. E todos os meses aquela tristeza. Quando já havia desistido, afinal já tinha um ano e nada deu em engravidar, resolvi fazer um agrado para os erês. Comprei refrigerante, bala, pirulito. Coloquei bolo em um prato branco. E coloquei em uma esquina, próxima da minha casa. Onde haviam flores e gramas. E no meio dos meus pedidos, pedi que meu bebê viesse. Já que há tanto tempo esperamos. Pérola de Deus. Passaram uns três, quatro meses, no máximo. E eu nem pensando mais nessa história de gravidez. Um dia, no serviço, eu reparei que já havia passado nove dias e nada de vir para mim. Comentei com uma colega de serviço e cheguei em casa e falei para o meu marido. E decidimos esperar quinze dias de atraso para fazer exames. Já que da outra vez, atrasou dez dias e depois veio para mim. Mas a ansiedade estava tão grande, que com onze dias ele comprou o teste e eu fiz. E para minha surpresa, veio meu sonhado positivo. Minha amora! Eu contei para ele. Ele ficou em dúvida. Me falou, será que você fez certo? Melhor fazer o de sangue para a gente ter certeza. Pérola foi no posto. Fiz o exame. E lá estava o nosso positivo. Fiz um agrado aos erês em agradecimento. E pedi proteção para minha mãe Ansan. Proteção para o meu bebê. Porque haviam pessoas que não queriam a sua vinda. Hoje, graças a Deus, temos o nosso menino com um ano e nove meses. Uma criança saudável e muito arteira, assim como os nossos queridos erês. Só tenho gratidão por meus filhos. Foi tudo o que pedi a Deus. Os homens da minha vida. Mateus e Heitor. Obrigada por mandar seu relato! Amém! Possessão em bebê. Pelo amor de Deus. Eu não sei se eu estaria preparada para um negócio desse. Eu não sei. Eu não sei se eu estaria preparada para um bagulho desse, gente. Possessão em bebê. Como assim, cara? Oi. Me chamo Vitor. Te adicionei no WhatsApp semanas atrás. E vim aqui para pedir para deixar eu contar dois relatos que aconteceram comigo. O primeiro relato aconteceu quando eu era apenas um bebê. Foi a minha mãe que me contou. O segundo relato foi quando eu tinha sete, oito anos, na época que minha mãe conseguiu minha guarda. Meus pais são separados desde que eu era bebê, pois eles nunca se casaram, apenas se amigaram. Então, vamos aos relatos. O primeiro relato é de quando eu era bebê. Não sei de quantos meses, mas eu devia ter menos de sete meses. Minha mãe e eu fomos a uma chácara, se não me engano. Era uma casa, pois acho que ia ter uma festa nesse dia. Na hora, minha mãe estava comigo no colo. E do nada, minha amiga, eu comecei a dar uma gargalhada sem motivo e sem explicação. Não sei o porquê, mas fiquei sabendo disso tem pouco tempo que minha mãe me contou. Calma. Nossa, gente. Não, mas assim, bebê normal... É normal, né? Às vezes o bebê pegar e dar a gargalhada e tal, assim, do nada, né? Então, ainda não chegamos a conclusões precipitadas, miguis. Não chegamos a conclusões precipitadas. Mas vamos continuar. O segundo relato aconteceu no dia que minha mãe foi me buscar na casa do meu pai. Pois ela foi me buscar, pois eu tinha ganhado a minha guarda na justiça. Pois bem, estava tudo tranquilo aquele dia. Até que chegando na casa da minha tia, a irmã da minha mãe, onde eu e minha mãe iríamos morar, sempre que vinha para a cidade, tomava um banho para ficar cheiroso e arrumado. Na hora que fui tomar banho, minha mãe reparou que eu estava com umas manchas no corpo, umas manchas estranhas. Ela foi para o portão, chamou minha vizinha, que era esposa de um moço que hoje é pai de santo. E eu estava no chuveiro. Ela me viu e mandou a minha mãe colocar roupa em mim e me levar para casa dele para me limpar e tal. Mas como sempre fui da espiritualidade, sabe como é, né? Havia algo em mim. Pois então, o esposo dela preparou e se arrumou e me viu também, olhou para as minhas manchas que eu tinha e viu que eu estava com as minhas duas mãos entrelaçadas uma na outra. Na hora, passei com a entidade que estava no corpo do esposo dessa amiga da minha mãe. Ele tentou desfazer, separar as minhas mãos e nada. Ele pegou a guia do pescoço e passou ela entre as minhas mãos e ainda estavam entrelaçadas. Era um baiano. Ele conseguiu fazer eu separar as minhas mãos depois de um tempo. Mas nada e nem ninguém conseguiu fazer as minhas mãos se soltarem uma das outras. O baiano que estava no corpo do esposo da amiga da minha mãe que conseguiu. As minhas manchas também sumiram, pois o baiano pediu para a esposa dele que pegar uma pomada e passar no local das minhas manchas. Enfim, ela acabou não achando a pomada. Mas lembro que tinha jogado um tubo da pomada no lixo. No entanto, ela foi e pegou o que estava no lixo. Não sei como eles conseguiram tirar a pomada do tubinho que estava vazio. Então foi e passou a pomada no meu corpo no local das manchas. Nesse dia, passei com um preto velho e também com o capôculo desse pai de santo. No final da história, a entidade que estava no corpo do marido da minha amiga chamou a minha mãe no quarto para conversar, pois ele já tinha me limpado e me curado. E ele disse que a mulher do meu pai, que seria minha madrasta, fez uma maldição comigo para que eu morresse. Caraca, eu achando que era uma mediunidade desde pequeno, né? Tipo assim, que ele começou a gargalhar do nada e já podia ser alguma coisa feia. Pelo amor de Deus, gente. Vou ter que ensinar de novo o que faz com a vela? Você que quer fazer macumba, macumba do mal para as pessoas, vou ter que ensinar as pessoas. Vou gravar na teologia para que eu morresse. Pois, se não tivesse dado tempo da minha mãe me buscar naquele dia, que ganhou a minha guarda na justiça, ela poderia me buscar num caixão. Isso mesmo, eu podia estar morto. Minha sorte é que eu tenho minha mãe e essas duas para me ajudar a viver até hoje. Minha sorte é que eu morresse. Minha sorte é que eu morresse. Minha sorte é que eu morresse.